Vamos tentar fazer um paralelo aí com essa guerra que a gente está vivendo agora com outros conflitos, ou a Segunda Guerra Mundial, ou outro conflito. Qual o paralelo que vocês podem fazer com outro tipo de conflito ou outra guerra? O que está acontecendo agora? É parecido? Chechênia? Chechênia. O conflito da Chechênia é muito... Dá um contexto pra gente. O que aconteceu lá? O que levou? Nos anos 90, a União Soviética já entrando em colapso, estava quebrada, e eles começaram a sentir uma série de movimentos de independência no território da antiga União Soviética, agora atingindo a parte nuclear da Rússia, ou seja, o território que eles têm hoje, principalmente nesse entorno de Moscou, essa região toda aqui. E a parte muito... Está aqui? Não, a Chechênia é mais pra baixo. A Chechênia é mais aqui. Aqui na bordinha com a Geórgia. Tá. O que a gente chamaria de núcleo geopolítico russo seria mais ou menos isso aqui, tá? E aí o que acontece? Isso quer dizer o quê? Essa parte aqui é a... É o cérebro. É o cérebro da... É o cérebro da Rússia. É onde você tem a estrutura econômica, a estrutura política, a principal concentração de forças militares. E ali nos anos 90, a região da Chechênia aqui, começa, por ter maioria islâmica, começou a tentar um movimento de independência. Isso assustou os russos, porque nessa região do Cáucaso, né, se produz muito petróleo. E aqui, um pouco mais pra cima, também tem uma grande área de produção agrícola. Olha como a gente está perto da Ucrânia. É, exatamente. Olha aqui. Eles começaram a temer que aquilo poderia ser uma demonstração de fraqueza do Estado russo e poderia gerar um efeito dominó, colapsando as várias repúblicas, né? Até aqui no meio que tem Yakutsk, que aqui, por exemplo, Yakutia, poderia se independente, etc. E eles vão tentar, então, impedir essa independência. Só que eles foram derrotados. Isso em 94. Eles quem? Os russos foram derrotados. Primeira gada, Chechênia. E por que eles foram derrotados, se eles têm um poderio muito maior? Primeiro, porque eles estavam desmoralizados. Segundo, que eles não estavam organizados. Estava aquela coisa de confusão dos anos 90, não sabia quem mandava. De liderança. De uma transição meio caótica que eles fizeram. A liderança estava complicada também. E terceiro, o plano Chechênia era trazer os russos para o campo urbano, em Grosny, que nem era uma cidade tão grande. Era uma cidade de aproximadamente uns 50 para 100 mil habitantes. E por que isso é complicado? Para a gente que não entende muito de tática, de guerra, de guerrilha. O que é que o mandante... Trazer para uma cidade, para um grande centro, é complicado para quem está querendo vencer uma guerra? Porque você tem uma dificuldade muito grande para avançar. Principalmente, você não tem saída, né? Ou você parte para tomar casa a casa, ou você bombardeia tudo, vira escombros. E escombros são boas posições defensivas. Tem esse lado aí. Só que o que os russos fizeram em Grosny, na segunda guerra da Chechênia, que é essa que o Putin venceu. Foi em 99. Eles evacuaram a população civil, que eu acho que é mais ou menos o que eles querem fazer na Ucrânia. Você criar um corredor humanitário e tirar as populações de Kiev, de Kharkiv, e depois partir para cima com o exército. Porque aí você tem condições efetivas de fazer isso tudo. Inclusive, na Ucrânia, agora, eles evitaram entrar nas grandes cidades. Eles não entraram ainda em Kharkov, não entraram em Kiev. Eles poderiam já ter entrado, então? Poderia, mas o negócio de combate urbano é um pesadelo. Com exceção de Kherson, que fica aqui no sul da Ucrânia, tá? Aqui? É, Kherson e Maritopo, acho que é o nome. Eles não entraram. Só nessas duas eles entraram, né? Porque são mais estratégicas também, porque a partir de Kherson você controla o Rio de Nipri. O Rio de Nipri corta mais ou menos a Ucrânia no meio, né? Inclusive, a gente tem, por enquanto, é que nem o comandante estava falando, a gente não tem muita certeza também do que é o planejamento russo. A gente estima, né? Que, na verdade, a operação não seria focada para tomar a Ucrânia toda, mas tomar metade. Exato. O de Nipri, ele cruza a Ucrânia quase na diagonal, né, professor? Então você corta o Rio. É, tem um Rio aqui. É um Rio aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui. Ah, é? Mais ou menos assim. É, é grosso modo, né? Mas só finalizando essa coisa do combate em uma grande cidade, ela se estende durante mais tempo, né? É um pesadelo. É um pesadelo total. Cada buraquinho que você vê, cada janela, pode ser um potencial sniper, um potencial... De lança-granada, de tudo. O teatro urbano é o maior desafio que a gente tem. Os Estados Unidos, no Iraque, sofreram em faluja. Sofreram. E a gente tá falando que ali na operação dos Estados Unidos, eu vou chutar os números, mas é mais ou menos isso, era mais ou menos 50 mil fuzileiros, não, acho que é uns 20 mil fuzileiros americanos contra uns 2, 3 mil militantes. E com o melhor apoio aéreo do mundo, né? Os americanos tinham o melhor apoio aéreo do mundo. E sofreram. O teatro urbano, ele é tão difícil que dá a possibilidade de grupos menores, mais mal equipados, mais mal treinados, conseguiriam enfrentar um exército muito superior. É, e a guerra urbana tem uma característica especial, né? Você precisa de pequenas unidades. Você, por exemplo, você não consegue desdobrar, é difícil você desdobrar um batalhão numa cidade e ter coordenação com ele. Como é que você vai coordenar? Os caras estão avançando meio difícil, você não consegue. Então, é a guerra das pequenas frações do grupo de combate, no máximo do pelotão, é a guerra do tenente e do sargento. Essa aqui é a verdade. Você perde a coordenação disso. O alemão, eles perceberam isso em Stalingrado e, assim, o exército alemão, ele tinha uma coisa que era muito interessante, né? Que era, você conseguia, em geral, comandar dois postos acima. Então, o sargento, ele tinha condição de comandar uma companhia. Você via tenente comandando o batalhão lá em Stalingrado, porque morreu o major, morreu o coronel. A coisa foi descendo até chegar no tenente. O sargento conseguia comandar uma companhia. É muito difícil você coordenar, porque, por exemplo, vamos pegar esse estúdio aqui, que é uma coisa assim, você tem vários obstáculos, né? O sujeito que está atrás daquela pilaça, é difícil a sua comunicação com ele. Você chegar e falar, o fulano avança, você não vai conseguir isso daí. Então, é a guerra das... Se fosse um campo aberto, se fosse uma... Exatamente. E tem um outro problema também. Às vezes, acontece muito disso. Você avançou, você avançou 50, 100 metros do terreno. Tem uma galeria de esgoto que você não sabe, que passa embaixo, o inimigo vem... E te pega por trás. E te pega por trás. Nossa. Então, é um pesadelo, né? Sem falar os dispositivos explosivos improvisados. Exatamente. Você pega o ursinho de pelúcia, coloca a bomba dentro, o soldado vai pegar ou pisa em cima e explode. É um pesadelo. O grande desafio do século XXI, provavelmente, vai ser... Porque, comparado com os outros séculos também, a gente não tinha o fenômeno das megacidades. Exatamente. Era menos urbanizado, né? Se em Grosny, que é de 50 para 100 mil habitantes, você imagina Kiev, que tem 2 milhões e 900 mil. É um pesadelo total. Daí, eu acho que é que nem o comandante falou, eles devem estar puxando, deixando os civis saírem, porque aí eles vão bombardear mesmo e vão entrar. E você acha que eles vão destruir mesmo a cidade? Deixar-os em ruínas? Que é... Eu não quero especular porque acontece o seguinte... Porque isso eu acho que teria uma reação muito negativa com a população russa também, né? Mas será que conta? É, tem essa, né? Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.